Estão sendo procurados os criminosos que fortemente armados saquearam uma casa em Vila Velha. A ousadia dos bandidos foi tamanha que eles mesmos filmaram a ação. O grupo acreditava que a residência invadida era de um rival. O vídeo gravado em plena luz do dia mostra homens fortemente armados. São armas de diferentes modelos e calibres. Eles ainda fazem ameaças aos rivais. Os homens que aparecem nas imagens seriam traficantes do bairro Boa Vista que promoveram um ataque em Alvorada, Vila Velha, neste fim de semana. Nestas outras imagens, os homens aparecem subindo uma escadaria carregando objetos e eletrodomésticos de uma casa que teria sido invadida pelo bando. A polícia agora vai investigar se o ataque motivou uma represália. Um tiroteio no bairro Santa Rita. Duas mulheres ficaram feridas enquanto saíam de uma festa. A quantidade e a variedade de armas que aparecem nos registros chamam a atenção. O Tribuna Notícias ouviu um especialista em segurança pública que afirmou que caso as armas que aparecem nos vídeos sejam verdadeiras, podem se tratar de fuzis, submetralhadoras e pistolas. O que acende o alerta e a preocupação para a população. Por que os bandidos e traficantes da Grande Vitória estão em poder dessas armas tão pesadas? Muitas de uso restrito da segurança pública. Bem provável que eles já tenham acesso a fuzis, que são armas de uso exclusivo em guerra, calibre 5.56, 7.62. No vídeo a gente consegue visualizar uma escopeta calibre 12, que é um armamento de grande poder de fogo. E temos submetralhadoras também, que podem ser eventualmente calibre 9mm ou .40. Ou seja, são armas que em resumo, são armas de grande poder de fogo e que deveriam estar somente nas mãos do Estado. No dia seguinte, outro vídeo passa a circular nas redes sociais. O grupo aparece devolvendo os objetos saqueados da casa em Alvorada. Estamos devolvendo aí, os moradores aí. Se eles estão falando que é dos moradores, entendeu? Estamos devolvendo aí. A polícia informou que já está trabalhando para identificar os homens que aparecem nas imagens. De acordo com um especialista em segurança pública, ações assim normalmente estão ligadas à disputa pelo controle do tráfico na região. Isso aí demonstra a ousadia por parte desses criminosos, né? O que traz uma preocupação com relação às fronteiras, não só do Estado, mas do país, que são grandes portas de entrada desse tipo de equipamento. O fato deles terem filmado a própria ação deve facilitar as investigações. Eles se filmam, conversam entre si, né? Então isso aí facilita muito a investigação. É claro que o auxílio da população é imprescindível também, né? Em especial através do 8-1, né? Que é a denúncia anônima, que quem tiver conhecimento, quem souber, faça esse contato, faça essa denúncia que é primordial para que se chegue a esses criminosos e se retirem essas armas ilegais das mãos desses indivíduos. Olha, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha foram ao bairro, acabaram sendo recebidos a tiros e eles revidaram. Mas os criminosos fugiram por uma mata. Já a Polícia Civil afirmou que está com os vídeos e trabalha para identificar os criminosos. A Polícia Civil afirmou que está com os criminosos.